A Escola do Legislativo realizou palestras sobre fidelidade partidária, cláusula de desempenho individual de candidato de forma híbrida, devido à decisão da mesa diretora da Alerj, através do ato 672, que prevê medidas sanitárias temporárias durante a vigência do ato. O palestrante foi o doutor Márcio Alvim, coordenador do curso de Direito Eleitoral da OAB Rio. Recentemente, o STF declarou a validade das federações partidárias e o desligamento de um partido, sem a perda do mandato e a cláusula de desempenho prevista no Código Eleitoral. É necessário sempre estar atualizado, iterado, e mesmo você tem o julgamento, tanto na Justiça Eleitoral como no Supremo Tribunal Federal, são muito dinâmicos. Então, enfim, precisa uma atualização quase que semanal daquilo que permeia esse cenário eleitoral. A palestra serviu para os parlamentares e assessores estarem informados para a eleição majoritária desse ano, principalmente a chamada janela partidária, que vai de 3 de março a 1 de abril, período para a troca de partido sem a perda do mandato. A gente tem cinco hipóteses de desfiliação partidária sem risco de perda do mandato, só a janela é mais objetiva, de fato. Todas as demais são dúbias, demandam interpretação, são subjetivas, enfim, elas acabam tendo que ser analisadas praticamente no caso a caso. Como o ano é eleitoral, é importante estar informado sobre os temas, para que tudo transcorra normalmente durante as eleições. É mais do que necessário participar ativamente do debate político como ele tem que ser, sem agressão, sem fake news, mas debatendo aquilo que os participantes da eleição propõem para o próximo período.